Ela é cantora, compositora, atriz, formada como educadora musical. Ele é multi-instrumentista, técnico de som, técnico de audiovisual também. E juntos estão trazendo um projeto aqui pra gente muito interessante. Eu tô com a Luana Godin e com o Luiz de Castel. Tudo bem, gente? Obrigada, Renê, pelo convite. Tudo bem? Estamos bem felizes de estar aqui, no meio dessa mata aqui. Essa tranquilidade no centro de Curitiba. Essa mistura do Causa e da Tranquilidade é muito bom. E os mais secretos dos meus submundos. A Luana Rever o mar de tantas águas e inspirar o mundo do amor De lado eu deixo as minhas mágoas e revoadas de ventilador Desejo de unir as forças num espaço que caiba a lua Ilumino as limitações, abraçando algo bem maior Pra trazer ao mundo o meu cantar Estar presente e viva em cada segundo Revelar um pouco de tudo o que há em mim E os mais secretos dos meus submundos Pra trazer ao mundo o meu cantar Estar presente e viva em cada segundo Revelar um pouco de tudo o que há em mim E os mais secretos dos meus submundos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Gente, agora sim, vocês já tem uma bagagem, já tem uma carreira, né? Luana, você já fez de tudo, de teatro, de audiovisual, música, vários estilos também, a sua música, a gente pode entender que ela tem várias influências ali. Nesse momento, né, a gente espera que seja finalzinho de pandemia, apesar de estarmos com números complicados ainda, né? Como é que vocês estão pensando essa carreira musical? O que vocês estão tentando alcançar? Como é que vocês estão pensando esse projeto de música que vocês estão trazendo? É bem interessante você trazer essa questão porque a gente tem conversado muito sobre isso, porque a pandemia freou alguns movimentos que a gente estava tendo, né? Com o show Dança E, que foi o último EP que eu gravei e que o Luíde também tem toda a influência dele dentro do EP, como produtor musical e também em algumas ideias que a gente teve junto. Então, a gente tem conversado muito sobre isso atualmente e essa parte musical, a gente, depois de toda a nossa trajetória, a gente falou, vamos fazer projetos em que a gente fique apaixonado, sabe? Em que a gente traga a nossa verdade, em que a gente traga a nossa musicalidade, da gente trazer as nossas músicas, as músicas que a gente cria, as nossas ideias. Então, a gente está muito disposto, nesse momento, a fazer coisas que realmente somem na nossa trajetória, mas principalmente em projetos que a gente esteja apaixonado, que a gente esteja envolvido, que engrandeçam a nossa experiência e principalmente projetos que valorizem a nossa música, que valorizem o nosso processo criativo, né? Principalmente. É, principalmente o processo criativo. A gente foi para muitos lugares, né? Audiovisual, fomos para o teatro, foi para a ópera, fez televisão, fez propaganda. E eu acho que, nesse lugar de fazer tantas coisas, a gente, às vezes, não nos valorizamos o quanto a gente precisa. A gente valoriza o produto que a pessoa nos contrata, valoriza a peça que a gente está, valoriza o artista que a gente está dividindo o palco. E a gente resolveu, nesse momento, valorizar o que a gente produz mesmo, o que a gente faz. Então, é outro foco, é outro momento, é um olhar diferente para tudo. Então, a gente quer excelência no que a gente faz para que a nossa visão seja entregue da maneira que a gente acredita que seja. Então, é um pouquinho mudando, assim, não vamos fazer qualquer trabalho. Vamos fazer os trabalhos que nos valorizem e que valorizem o que a gente acredita. E eu acho muito interessante isso que você coloca, porque tem também aquela grande questão do transformar um projeto artístico num projeto comercial, porque precisa viver também, né? Precisa pagar as contas. E, assim, acaba sendo sempre uma dualidade de um artista, né? De entender a sua expressão artística, daquilo que você tem vontade de escrever, de produzir, de cantar, né? E aquilo que dá para se sustentar, né? E a gente vive num momento, não vou dizer nem de agora, assim, mas com relação às artes de algum tempo já, em um contexto dessa, uma visão muito mercadológica da arte, né? A arte não pode ser arte sozinha, ela tem que ser arte quanto produto. E aí você se pega, muitas vezes, na sua produção, né? Não, o que vai vender? E aí isso é um freio de mão enorme para um artista, né? Olha, eu, na minha trajetória, eu sempre tentei equilibrar esses dois lugares, assim. Principalmente como, muitas vezes, como uma artista intérprete de canções que já estão consagradas e que a gente pega, claro, a onda junto, né? E tenta trazer a sua identidade, mas que você tem que se colocar no mercado, é exatamente o que você falou. E eu acho que isso sempre vai ser um paradoxo quando a tua escola, por exemplo, não nasceu do pop, né? Que é colocado dentro dessa grande indústria musical. Existem gêneros que se adequam mais rapidamente a esse formato artístico. Ou o próprio músico que se adequa ao gênero que está vendendo, né? Exatamente, de você ir se colocando e se moldando para dentro do mercado, né? Eu acho, assim, nós não somos super jovens, então a nossa trajetória já não foi essa. Eu acho que a gente tem que ser muito, assim, consciente de onde nós estamos agora, né? Nós já não estamos num passo em que nós somos artistas moldáveis na mão, por exemplo, de um produtor ou de um arranjador ou de um empresário. Então a gente tem essa consciência que a gente já passou dessa etapa até pela nossa idade, que a gente sabe que a juventude é mais vendável, né? Então a gente tem a consciência disso e por isso que a gente está nesse ponto. Vamos fazer o que a gente acredita, o que a gente gosta e é um lugar difícil mesmo. É claro que a gente quer ter público, você quer que as pessoas gostem da sua música, que elas ouçam. Você quer ouvir as pessoas cantando a sua música, elas te mandando uma mensagem dizendo que a tua música transformou a vida delas por um período. E eu acho que isso acontece quando a gente é verdadeiro com o nosso trabalho, com a nossa arte. Eu acredito que todo trabalho artístico, ele é um produto, porque todo produto precisa ser consumido. Então, assim, o problema é a gente achar que só pode fazer um produto e não fazer arte, não fazer um belo, né? Eu acho que é essa grande história que muda muito as minhas escolhas, né? Eu trabalho com muitos artistas com vários gêneros, né? Esses dias me ligou um sambista curitibano e falo, mas quanto você vai me cobrar para fazer o trabalho? Eu falei, cara, eu vou cobrar o quanto for justo, porque eu faço pela arte, não pelo dinheiro. Então, assim, o produto final é que as pessoas entrem na sua casa, consumam a tua música, mas o quanto paga, quanto se valora isso, depende muito de cada situação. Eu, como produtor técnico, eu trabalho com festivais independentes que não têm dinheiro. Eu trabalho com festivais que têm dinheiro, então, quanto eu valho nesse mercado depende de qual é o produto final, porque é o produto que norteia o quanto a gente ganha. Então, assim, a gente tem que desqualificar o produto no momento que ele precisa ser desqualificado e qualificar no momento que a gente precisa qualificar. Então, quanto ganha, quanto vale? É viver de arte, né? Eu trabalho com arte, desde 2003, oficialmente como técnico. E isso não é visto como um trabalho artístico, porém, eu trabalho com arte e técnica. Então, a minha técnica nunca é sem arte inclusa. Eu não consigo pensar numa mixagem de samba se eu não entendo o samba. Eu não consigo mixar um reggae se eu não entendo qual é do reggae. Então, você tem que ter um olhar artístico mesmo para fazer um produto rentável. Na resposta que vocês trouxeram, eu fiquei pensando sobre essa questão de se a gente não consegue desassociar a arte do produto, muitas vezes a gente tem que pensar em estratégias para modelos de negócio e até assim, para iniciar um projeto. E vem todas essas questões do fomento, dos editais. A gente está numa situação que a gente não tem nem Ministério da Cultura. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a visão de vocês sobre isso. Então, como fazer para continuar produzindo numa situação tão complicada de valorização do artista e de valoração também, de conseguir colocar um valor que seja suficiente? Eu quero começar respondendo falando sobre parcerias. Eu acho que o mundo da arte independente, o mundo da arte em geral, não só da música, depende-se das parcerias. Eu acho que o primeiro ponto de fomento é o teu parceiro que compra a tua ideia. O local, né? O local que compra a tua ideia. O produtor que compra a tua ideia. O jornalista que resolve divulgar o teu trabalho, sabe? Tem um trabalho de formiguinha que não gera renda, que não gera grana, que não paga assim, vamos dizer assim, efetivamente. Eu não preciso pagar esse produto, mas a rede de parcerias de network é o primeiro fomento. Depois vem o capital privado e em seguida o capital público, né? Depender somente de capital público é um grande erro. O artista acaba ficando refém de projetos públicos e ele não consegue desenvolver no rolê urbano. Eu sempre questiono isso. Quando você fica muito tempo fazendo projetos públicos, você não sabe o que o urbano consome. E infelizmente a música tem que ser consumida, ela tem que ser ouvida. Senão você faz música pra nada, né? Um quadro que ninguém vê, que você não expõe, não tem sentido a não ser pra você mesmo. Então, assim, pra que a tua música realmente faça, mude o sistema ou tenha impacto social, ela tem que ser exposta. Então, eu acho que o primeiro processo de fomento são os parceiros, são as produtoras pequenas. Tem o... O Víctor Salmazzo fala muito do ID&D, né? O independente underground, né? Ele ainda é necessário, não porque o underground é uma música punk, uma música que não vende, mas necessário porque o mundo que consome músicas desconhecidas existe e ele não tá no Spotify em primeiro lugar, não tá na Globo, ele não tá nas grandes redes de consumo. Ela existe no Barzinho Pequeno, no Porão, no Basement de São Paulo, no Casebre lá do Piauí. E esse lugar a gente só encontra tendo parceiros, porque não tem divulgação disso. Você não consegue alcançar um lugar no Piauí que promove música independente se você não encontrar alguém que diga, ó, aqui tem esse lugar. Então, você pode ir lá procurar a sua música lá, propor a sua exposição. Então, eu acho que o primeiro lugar de fomento é o network independente, né? Mas você não acha que se a gente tem políticas públicas que são suficientemente bem estruturadas e levadas a sério, esse tipo de conexão, esse tipo de inter-relação entre os artistas não poderia ser, acho que, organizada ou fomentada justamente pelas políticas públicas? Eu não tô falando nem de recurso financeiro. Eu penso numa questão, assim, de você, às vezes você encontra cidades que não sabem quem são os artistas da própria cidade, que não tem isso mapeado, né? Então, e aí como é que uma Secretaria de Cultura vai se eximir do papel de ser um articulador? Elas são paralelas. Eu não acho que uma exclua a outra e nem necessariamente elas se encontrem. Eu acho que elas são dois fomentos paralelos. Tem que existir junto. Tem que existir junto. Mas eu acho que ficou muito claro agora, durante a pandemia, o quanto a burocracia e os artistas, e não só a artista, mas a cadeia produtiva da cultura, de não estar burocraticamente, sabe, pronta para receber esses valores, esses incentivos. E isso é uma questão da própria estrutura que as pessoas vivem. Como é que elas vão pagar o seu CNPJ mensalmente, como um MEI, se elas não têm estrutura para poder fazer o trabalho delas? E isso ficou muito evidente, né, agora, durante a pandemia, que tinham pessoas que estavam com certidões negativas porque elas não tinham nem para comer. Então, assim, a gente ainda tem que discutir necessidades tão básicas para poder chegar a um ponto de que esse dinheiro que entra seja só para o meu produto artístico. Porque, não, ele é para suprir a comida que eu estou colocando na minha mesa. A gente está querendo discutir já um passo adiante. A gente nem resolveu a desigualdade social, o bem-estar social. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas passando fome de novo no Brasil. Então, a gente está voltando para discussões de 15 anos atrás, que é suprir a necessidade básica, inclusive, de profissionais da cultura. Saindo da política, vamos falar da letra, das composições que vocês estão trazendo aqui, que acho assim, elas são um prato cheio para a gente falar sobre muita coisa, inclusive. E aí, Santo Forte fala sobre a mente ser um bumerangue, um espelho dessa existência. Eu falei assim, meu, como é que surgiu isso? E o que tem por trás dessa letra, dessa frase? Eu acho que a construção dessa letra vem da minha formação espiritual. Da minha formação espiritual desde a minha infância e do meu processo de autoconhecimento. E muitas vezes eu me vi nesse lugar, de ter essa mente, às vezes, olhando uma situação com ciúmes ou a inveja que, às vezes, toma nosso pensamento. E isso bate para aquele sujeito ou objeto de desejo, de vontade, e a força com que volta como um bumerangue para a nossa própria mente. Então, a mente é muito poderosa. O mundo, eu tenho uma visão teosófica do mundo, que o mundo é mental. Toda construção que está aqui veio da mente, de alguma mente brilhante, de uma ideia. Então, muitas coisas. E a mente e o corpo, eu acho que são uma construção conjunta também. O nosso corpo, ele é uma... Ele é a nossa mente, a presente agora, que você pode ver. Você pode ver a minha mente no meu corpo. Quando você se propõe a algo, começa na cabeça. E depois você vai verbalizar, e depois você vai colocar a mão, e depois você vai... Então, é isso, né? A cabeça que acaba guiando nossos movimentos e nossos passos. E isso tudo retorna para a gente, porque... Isso é uma coisa que a gente conversa muito, né? Todo dia, eu e o Luíde somos... O que a cabeça de vocês está produzindo agora? Porque eu sei que vocês estão com um projeto novo que está para sair, né? Inclusive, com audiovisual, que é uma outra vertente do trabalho de vocês, né? Só para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre esse novo passo aí. Bom, nós estamos em processo criativo agora, que é um plano sequência. E a gente vai, digamos, finalizar um ciclo de projetos caseiros, né? Entre aspas, que acontecem dentro de casa, né? Dentro desse processo pandêmico, a casa se tornou o nosso espaço cênico, o nosso espaço musical, o nosso palco. Então, a gente veio com essa ideia para finalizar esse momento que... Porque a gente passou uma pandemia filmando as pessoas em casa. Então, o primeiro movimento pandêmico foi fazer uma festa online dentro da nossa casa. A pessoa na sua casa. A pessoa na casa dele. Então, a gente orientava, ah, vai lá fazendo a festinha. A gente fez uma festa de verdade e as pessoas curtiram dentro de casa. Depois, a gente saiu filmar artistas da cadeia produtiva na frente da casa deles. Então, a gente tinha medo, não pode entrar. Então, vamos filmar na casa, na frente. Então, a gente arranjou uma alternativa técnica, prática de filmar isso. Depois, a gente começou a filmar dentro de um estúdio. Depois, fomos filmar na casa das pessoas em vários lugares do Brasil. A gente criou um curta-metragem também, que era mulher dentro de casa, fazendo 40 anos dentro da quarentena solitária. E pirando, né? E pirando. E ela tinha uma briga com o piano, até que ela teve um deslumbre e teve um processo criativo. E a gente também viveu todas essas coisas. É uma meta linguagem, uma meta... Uma meta pandemia. Uma meta pandêmica. Uma meta pandêmica. É a arte imita a vida, a vida imita a arte. E esse plano sequência vai ser a expressão disso que a gente viveu. Como a gente nos filma, como a gente nos toca, como a gente nos olhamos. E isso vamos representar num plano sequência, com seis músicas. Delas, algumas a gente tocou aqui na versão voz e violão. Mas o show é bem eletrônico e vai ser com uma equipe nossa, com a nossa visão. Eu filmando a Luana, a hora ela me filmando, a hora a câmera parada nos filmando. Ah, esse é o grande desafio. Todo plano sequência é um desafio. Pronto. Né? Sabemos disso. Mas o maior desafio é que a gente quis colocar que nós estamos, às vezes, à frente da câmera e, às vezes, nós estamos nos bastidores. E a gente vai ocupar esses dois lugares para esse... Dentro da nossa casa. Muito bom. Fiquei curioso. Vai ficar muito legal. Maravilha. Gente, prazerzão conhecer vocês, o som de vocês. Muito boa sorte aí. A gente fica esperando esse material sair para conhecer esse plano sequência maluco aí que vocês estão inventando. Vai ser Luana Godin e Luíde Castel em sequência musical. Muito bom. Valeu demais, gente. Obrigada, Renê. Basta eu respirar Que eu amplio a minha visão Com minhas mãos pro ar Eu piso forte no chão O meu santo é forte O meu santo é forte Mulher brasileira Escorpiana com lua em leão Sagastidade pra viver nessa cidade Olhos para o alto Porque não vou desistir, não O meu santo é forte O meu santo é forte Pelos tombos que levei E mentiras que ouvi Fortalecida fiquei Poderosa Poderosa on the way O brilho da lua Essa noite Venha curtir Sua flecha não me acerta Se me mira Mami, eu do seu julgamento Só pertencia a você A mente é como espelho O bumerangue dos seus pensamentos Não vai me pegar Não vai me pegar A mente é como espelho Fica esperto Fica atento Não vai me pegar 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 Minha mente vai além O meu corpo vai também Olhos para frente Porque vou prosseguir Vou O meu santo é forte O meu santo é forte É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Sua flecha não me acerta Se me mira Mami, eu do seu julgamento Só pertencia a você A mente é como espelho O bumerangue dos seus pensamentos Não vai me pegar Não vai me pegar A mente é como espelho Fica esperto Fica atento Não vai me pegar 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 Minha mente vai além O meu corpo vai também Olhos para frente Porque vou prosseguir O meu santo é forte O meu santo é forte É O meu santo é forte O meu santo é forte O meu santo forte Santo é Ê 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